Olá, olá! Sejam bem-vindos ao vídeo de corridas. Bom, eu sou o Daryl Cartrip, do meu lado está Bob Cutlass e embaixo dele está a senhorita Natália Certeza. Muito obrigada, Daryl. Mas enfim, estamos aqui no dia 21 de abril, num domingo, realizando a décima etapa do calendário de 2024. Bom, estamos em Alabama Super Speedway. Essa pista já seifou 3 vidas de pilotos durante sua história. Bom, no total, a Coppistão tem 7 fatalidades, se não me engano, é 7-8. E essa pista foi responsável por 3 fatalidades. Quase não sei o aqui, hein, Bob? É, mas só que enfim, o Polybullition dessa corrida foi Jackson Storm. E nós temos uma novidade no grid hoje. É o piloto Floyd Muviru Jr., que está substituindo seu pai, o Floyd Muviru. E ele está na arquimancada da Coppistão assistindo o início da corrida, que ainda não começou. Bom, antes de vir para a Coppistão, Floyd Muviru Jr. corria pela NASCAR Welling Euro Series. Conquistou um total de 15 vitórias e 3 títulos por lá. Bom, ele nasceu em 2001. Agora, o mês e o dia que ele nasceu, não me lembro. Ele é um Capital Motors Mark II. Atinge uma velocidade de 314 quilômetros por hora. E tem 750 cavalos de potência, que é o padrão dos Stock Hover 2. E ele também é um Chevrolet também, não se esqueça disso. Ok, bom, eu irei falar o Top 10. Em primeiro lugar, nós temos Jackson Storm conquistando sua pole de número 50. Atrás dele, Daniel Straves, que fez uma ótima qualificação, seguido de Google Logano, Ken Spinner, Sheldon Shifter, Cruz Amires, Ed Truncan, AJ Hollis, que fez uma excelente qualificação. Enzo Carrão e finalizando com Samuka Sen. E bom, daqui a pouco darão a ordem dos pilotos ligarem os motores. Bora lá, Samuka. Se concentrem nessa corrida. A gente fez uma ótima sessão de treino. E não se afobe. Essa corrida tem duração de 500 voltas. É, vai ser uma corrida bem cansativa. Bom, todos os pilotos já ligaram os motores e o Safety Car já está indo para a pista para a formação do grid. Está nervoso, meu amigo? Um pouco. É a primeira vez que meu filho vai correr na Copa Pistão. Ele vai correr uma Super Speedway. Essa é a maior pista da Copa Pistão e a mais fatal. É. Você tem razão, meu amigo. Bom, tomara que o teu filho tenha um ótimo desempenho nessa corrida. Bom, a minha torcida é para o Stormy. E vem cá. Não era para você estar lá na Fórmula 1 correndo? Ah, hoje nós não temos GP. Ah. Hehe, Bob. Safety Car está sendo da pista. Então isso quer dizer... Que já já teremos a bandeira verde. Bom, iremos largar ao lado de Samuka Sen. Bom, você é mais rápido do que ele, mas só que... Você é um pouco mais inferior por ser um carro de rua. Bom, e... Tenha boa sorte. Pois é, Daryl. Os carros já estão na zona de aceleração. Então deixa comigo. Bugger, 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 let's grow this. Bora começar essa corrida com estilo. Bugger, 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 bugger... Bons, Raves. Volta de número 22. Não se desgrude do Jackson Storm por nada. Copiado. Bugger, 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 bugger... Ai, que droga, o Day é um Bump Draft nele. Atenção Samuka, volta de número 44. Bom, ainda não tivemos nenhum acidente, só que fique esperto, que a qualquer momento, qualquer erro de algum piloto pode ocasionar em um grande acidente. Ah, entendido? Boa, tiramos os raves do seu vácuo, continue assim. Entendido, e o vencedor dessa corrida vai ser, obviamente, eu. Ah, volta aqui. Bom, Sheldon, ultrapasse-os agora. Se você não ultrapassá-los agora, vai ser uma grande chance de você ficar para trás e eles para frente. Porque aqui é uma super speedway. Os carros ficam a uma distância meio que grande um do outro. É, mas isso aqui depende do momento da corrida. Que droga, eu dei um Bump Draft nos raves. Volta de número 90. E Daniels Raves está levando todos os carros para os box. Bora, Lúcia. Ah, não anda. Vem na frente. Pits up. Neve. Bora, Stacey. Ai, licença. Agora essa roda. Ai, ergue. Vai. Finalmente. Pois é, pessoal. Volta de número 149. E o líder da prova atualmente é o... AJ Hollis, que está fazendo uma ótima corrida. Vrrr. Vrrr. Bom, Maconim. Se a gente continuar nesse ritmo, meu camarada, a gente pode finalizar dentro do top 10. O top 10 não é o bastante. Eu tenho que fazer o melhor. Vrrr. Então, manda ver. Vrrr. 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 Me fez lembrar o acidente de Bobby Allison Em Taladega Super Speedway Na temporada de 1987 Aquele acidente foi tenso Deixou alguns telespectadores feridos Na temporada de 1987 O acidente do Bobby Allison Mas só que Cara, tomara que o Rush Cornerfield esteja bem Bom, deixa eu checar os sinais vitais dele Bom, parece que o bombeiro Terry Lee Está checando os sinais vitais De Rush Cornerfield Não me assusta, Rush É batido ouvir de perto Ele é o seu melhor amigo, não é mesmo? Ah sim Tomara que ele seja bem Bom, eu chequei os sinais vitais dele Ele respira normalmente É... É película? Não É pupilas, bem dilatadas e fixas Levem ele para o hospital mais próximo Imediatamente Aham, tá Bom, acabam de receber aqui a notícia Que Rush Cornerfield Abre a sua mente Ele está bem, ele está respirando Ele vai ser levado para o hospital mais próximo daqui de Taladega Ah, a cidade é Taladega A pista é Alabama Super Speedway Caramba, Rush O que que foi acontecer com você? Bom, enquanto nós estamos se organizando A Copestão irá para os comerciais e voltaremos já já Bom, após 15 minutos de intervalo Aqui estamos nós de volta Bom, a Copestão já deu bandeira amarela para os carros voltarem para a pista E a bandeira verde acabou de ser erguida E o Safety Car está se retirando agora da pista Você quer dar as 11, meu amigo? Então deixe comigo Buggeri, 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 let's grace Bora terminar essa corrida com estilo Atenção filho Volta a 240 Não se desgate agora Ainda tem bastante corrida pela frente Eita, confusão na curva 4 Bandeira amarela Pois é, pessoal Tivemos um total de 12 carros abatidos nesse acidente Provavelmente os 12 estão fora desta prova Ai, ai, Dirickson O que que foi acontecer com você? Ai, só cala a boca, me reboca Eita, está estressado? Ô Tim, está tudo legal com você, meu chapa? Ah, legal não está Minha imagem foi ferida E eu quero que você me reboque Ui, ok 3 incidentes nessa corrida O primeiro, envolvendo o Rush Cornifuel É muito carro fora desta prova Vai, que droga o motor Eita, segura Big Young está colado na traseira de AJ Hollis É, essa corrida vai pegar fogo Jackson Storm retorna a pista em último colocado Parece que foi uma mangueira que se desconectou do motor de Jackson Storm Foi um baita, foi um baita Foi um baita preciso pra ele Eita, nós Que droga Eita, teve toque entre AJ Hollis e Sheldon Shifter Bom, Travis Tip Geerings vai abrir a última volta agora com o Samuka Sen colado no seu cangote Última volta aberta por Tip Geerings Que final A vitória vai ser do Toyota número 11 ou da Ferrari número 9 Ultrapasse ele por debaixo da parte de dentro da curva Assim você terá mais vantagem do que ele Copiado Vamos lá, Cruz Nós ainda conseguimos vencer eles Vou tentar E olha lá Veio Cruz Amires para brigar pela vitória também Vamos, não deixe ele colar em você Eu tô trocando de traçado toda hora E mesmo assim ele consegue Voltem aqui, seus palhaços E no capricho a vitória vai ser de Tip Geerings vence a corrida O Toyota número 11 acaba de conquistar sua vitória de número 15 pela Copa Pistão Parabéns pela sua vitória Tip Cara, eu venci de novo Parabéns aí Mas só que na próxima cara Eu irei vencer Me aguarde Eu venci Após 100 anos Consegui sequer uma vitória Rapaz, eu tô feliz demais É isso